Vilma Senadora No nosso primeiro programa, eu gostaria de pedir licença a vocês para prestar uma homenagem ao nosso companheiro, presidente do PSB, o nosso amigo pessoal, Eduardo Campos. Hoje, faz exatamente uma semana que a morte interrompeu a trajetória desse grande homem público, desse idealista que ainda tinha tanto a realizar pelo povo brasileiro. Por todos nós, Eduardo infelizmente não vai ver e participar da campanha eleitoral de 2014. E isso, se por um lado nos enche de tristeza, por outro lado renova as nossas obrigações com a democracia e o atual momento brasileiro. Durante os próximos dias e programas, todos vão conhecer melhor o projeto que Eduardo Campos e Marina Silva prepararam para o Nordeste, para o Brasil, para todos os brasileiros. O exemplo de vida de Eduardo vai continuar vivo em cada um de nós, que não perdemos a esperança na construção de um Brasil realmente de todos. A sua luta por um país melhor e mais justo, o seu sonho de um Brasil mais digno e igualitário, vai ser sempre a nossa maior causa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa luta, de ser a senadora de Eduardo Campos, do PSB, da aliança que aqui construímos, especialmente do povo do Rio Grande do Norte. Vilma, a parlamentar constituinte nota 10, que defendeu os direitos dos trabalhadores, que defendeu os interesses do Rio Grande do Norte, da educação, da saúde, da cidadania, que deixou no parlamento a marca de uma mulher trabalhadora e corajosa. Vai voltar ao parlamento brasileiro, agora como senadora da República, para defender o Rio Grande do Norte e o Brasil. Obrigada, Eduardo, pelo permanente apoio e pela oportunidade que o nosso partido me dá de levar todos aqueles sonhos que sonhamos juntos tantas vezes a se realizarem a partir do Congresso Nacional. Como você mesmo nos pediu, não vamos desistir do Brasil, porque a atual indignação do povo brasileiro, o sonho, o desejo de um Brasil melhor é também a nossa indignação, o nosso sonho, o nosso desejo. Fique em paz, Eduardo, e que Deus nos ilumine nesse momento de dor, saudade e responsabilidade para com o povo brasileiro. E meu Rio Grande do Norte Levanta, vamos juntos trabalhar Sem medo de ser feliz Está na hora de mudar Está na cara do meu povo No coração da minha gente Está no sonho das pessoas Um Rio Grande do Norte diferente Está na hora da união Para o nosso Estado ficar mais forte A nossa maior esperança É a vitória do Rio Grande do Norte Está na hora da mulher competente, experiente Trabalhar lá no Senado E lutar a favor da gente A guerreira todos conhecem Pelo trabalho que faz e já fez Vamos nós, vamos todos Agora no Senado é a nossa vez Vamos eu, vamos você Está na hora de avançar Viu? É muito mais trabalho Deixa a mulher trabalhar É muito mais trabalho, trabalho, trabalho É Vilma 400, a minha senadora É Vilma 400, a minha senadora É Vilma 400, mulher trabalhadora É Vilma 400, a nossa senadora É Vilma sua, nossa, minha senadora Vilma Senadora